Com a assinatura da presidente do legislativo, cerca de 800 crianças entre 0 e 5 anos que estão na lista de espera para uma vaga nas creches municipais, passam a ter a oportunidade de estudar. A partir de agora, elas poderão frequentar escolas particulares de forma temporária. Ela é uma lei temporária, que enquanto não tiver vagas de creche no âmbito municipal, ele deve contratar então o particular. Assim que for terminando as creches que ele falou, que é um programa de governo dele, ele vai tirando da particular e vai colocando na creche municipal novamente. A gente fez esse projeto de lei, embasado no STF, onde ele entende que é constitucional e que é dever do ente público bancar as vagas de creches de 0 a 5 anos para todas as crianças. O projeto de lei foi aprovado em sessões ordinárias, realizadas nos dias 17 e 19 de abril de 2023, encaminhado para ser sancionado pelo executivo, que tinha até o dia 15 de maio para assinar o documento e transformá-lo em lei. Como não houve a assinatura do prefeito Robson Cantu, o projeto foi promulgado por meio da assinatura da presidente da Câmara, Tânia Kaminski. É uma honra estar assinando essa lei aí, onde vem beneficiar todas essas mãezinhas aí que estão com seus filhos, que não tem onde deixar, são mãezinhas que precisam trabalhar para trazer o seu sustento para dentro de casa. Então, essa lei é de suma importância, principalmente para essas mãezinhas que precisam dessas vagas aí. Então, eu me sinto muito honrada, porque eu sei o benefício, a importância dessa lei nesse momento. Então, é muito feliz o dia de hoje, estou muito feliz com isso. De acordo com o vereador Romulo Fagion, para ter acesso a mais informações sobre as vagas, as mães devem procurar o executivo. Ela tem um tempo agora, 90 dias, após a promulgação dela, para ele se adequar financeiramente. E os pais vão procurar a prefeitura municipal, aqueles que não tiverem, essas 800 crianças que não tiverem vaga, vão procurar a prefeitura municipal e, como existe uma lei, onde autoriza que seja feita isso, ele deve contratar essas vagas.